Ah, eu vim aqui invadir a sua segunda-feira de carnaval, você deixa? Você deixa, bebê? Bebês, hoje eu vou trazer uma história pra vocês que é bem interessante, tá? Uma história, na verdade, de 2014, quando alguns termos, eles não eram utilizados quando uma mulher perdia a sua vida de forma totalmente covarde na mão de um homem. E nós não estamos falando de um marido, nós não estamos falando de um parente, nós estamos falando do senhorio, na verdade, dela. Ela teria alugado uma casa desse homem e o homem simplesmente vidrou nela. E também as linhas de investigação que foram colocadas na época e depois como tudo isso muda com o passar dos anos. E por que mudou com o passar dos anos? Porque esse senhor foi se refugiar em outro lugar, em outro estado. Só que diferente de vários casos midiáticos, onde cada passo é acompanhado, onde as pessoas torcem, nesse caso aqui, mal se tem a data de nascimento dessa moça que acabou perdendo a vida. Então, sim, nós estamos falando de um caso de uma moça que não era rica, que não entrou na mídia, que não teve uma cobertura midiática, como também, por muito pouco, ela também não teve apenas a vida tirada, como a reputação também tirada. E isso é uma coisa muito importante da gente parar para pensar. A gente está falando de uma menina de 24 anos, mãe de dois filhos, casada, e um senhor de 54 anos. É muita covardia, gente. Fica aqui comigo. Eu deixo o like de vocês e também verifique a inscrição de vocês, que é bem importante, tá? Que ajuda bastante aqui no canal. A gente está... Olha, estamos crescendo, gente. Estamos crescendo. E eu agradeço a todos vocês aí que chegaram. Temos vídeos nesse canal às segundas, quartas e sextas. Então, agora eu vou chamar a vinheta e nós vamos conversar um pouco sobre esse caso. Tudo bem? Então, Penny e Jack, vinheta. É muito interessante a gente falar sobre esse caso porque é o seguinte. Primeiro que na época que tudo isso aconteceu, as coisas funcionavam de um jeito muito diferente. E ainda existia uma cultura que não mudou muita coisa, né? Aliás, pouca coisa foi mudada com isso. Mas ainda tinha uma cultura muito grande de sempre culpar a vítima. Ou pelo menos ter aquela fase, né? Que normalmente a gente costuma ver em casos mais antigos de tudo bem, a gente até pode fazer alguma coisa contra o agressor. Mas vamos dar uma sujada na reputação dessa moça porque afinal de contas só pode ter sido isso, né? Só pode ter tido um caso. Só pode ter dado mole. Quando na verdade não, tá? Não. Às vezes ela disse não. E o não foi o suficiente para um homem, um senhor de idade, casado há 30 anos, se achar no direito de simplesmente ir lá e tirar a vida de uma jovem de 24 anos de idade. E nós estamos falando de uma moça que se chama Fabiana Graef, que na época, em 2014, tinha 24 anos de idade, era casada e tinha dois filhos, tá? Dois filhos e casada com um rapaz que ela conhecia basicamente pela vida toda. Eu queria ter muito mais informações sobre a vida dela, como o nome da mãe ou mais detalhes sobre a vida dela. Nem teve conversa com os pais dela, não teve muita coisa. Teve uma pequena entrevista com o marido dela na época e também ali com algumas pessoas que moravam ao redor, com alguns vizinhos, que, aliás, confirmava totalmente o que ela acabou relatando ao marido dela. Então, ao que tudo indica, diferente do que a polícia pensou inicialmente, ela não estava dando mole para ninguém. Ela, de fato, era perseguida. Isso foi relatado por vizinhos. Por mais que a Fabiana tivesse 24 anos de idade, a Fabiana era casada há 9 anos. Ela, de fato, teve um relacionamento muito precoce com o marido dela, o Tiago. Os dois se conhecem na escola. Quando ela tinha 11 anos de idade, ela sai, então, do sul e vai morar em Itu, que é no interior de São Paulo. E na escola, ela conhece, então, quem iria ser no futuro ali o seu marido, que era o Tiago. O Tiago, ele era um pouquinho mais velho que ela, 3 anos mais velho do que ela, mas, ao que tudo indica, ele era repetente, porque os dois eram do mesmo ano ali de colégio, porque eles sentavam juntos ali na mesma mesa e tal. Então, automaticamente, os dois frequentavam a mesma série de escola. Bom, tudo bem. Os anos vão se passando e, quando ela faz 15 anos de idade, os dois começam a engatar um namoro. Parece que eles sempre ali foram meio apaixonadinhos, começam com aquela paixãozinha de criança, depois vão crescendo. Isso segundo o que a professora, que também deu uma pequena entrevista, relata. Aos 15 anos de idade, então, eles começam um namoro. Tiago Lorenzato e também a Fabiana Graef, então, eles começam a deixar as coisas um pouco mais intensas e ela acaba ficando grávida, né, do seu primeiro filho. Só que, diferente do que muitas garotas acabam fazendo, ela não largou o colégio, ela continuou a escola, ela terminou seus estudos, mesmo tendo um bebê pequeno pra cuidar. E existe, na verdade, essa lacuna de, por exemplo, o que eles fizeram depois. O que dá a entender, né, com, pelo menos ali, a forma com que a mãe do Tiago fala, ao que tudo indica, eles foram morar na casa dos pais do Tiago, mas eles já se casaram logo que ela engravidou. Então, eles se casam, ela termina os estudos, e depois, ela engravida novamente. Então, ela já tinha dois filhos, quando ela vai perder a sua vida. Então, ela já tinha dois filhos crescidos. Só que ela vai dando, né, enfim, vai dando segmento aos seus estudos, ela termina os estudos, e ela ingressa na faculdade. Ela também trabalhava em uma fábrica que era próximo de onde eles vão alugar, que é onde todo pesadelo vai acontecer. Na minha opinião, isso aí parece mais um thriller, sabe? Quando a gente lê aqueles livros de thriller, é exatamente assim. Porque, veja bem, ela, automaticamente, quando entra no novo emprego, ela quer uma casa próximo de onde ela trabalhava. Então, eles vão começar a procurar uma casa, eles tinham dois filhos, e ela também fazia faculdade. Ela fazia faculdade de administração, ela tomava conta dos filhos dela, e também trabalhava. Ela era assistente de produção, e ela queria crescer dentro da empresa. Então, ela estava fazendo faculdade para ver se ela melhorava de cargo. E todas as pessoas ali gostavam muito do trabalho dela. Aliás, todas as pessoas que viviam ao redor dela, gostavam muito dela. As pessoas diziam que o que pode ter acontecido, é que ela era uma pessoa muito gentil. Gentil com todas as pessoas. E que, às vezes, uma pessoa poderia confundir as coisas. Porque ela, de fato, era sempre muito amável com todo mundo. E essa era uma, ali, das qualidades dela, e que fazia com que várias pessoas gostassem dela. Então, a casa vai cair, porque vários vizinhos, mesmo que conheciam ela há menos tempo, só vão ter isso para dizer dela. Que ela era uma menina incrível. Então, todo mundo viu o esforço dela, que não era pouco. Ela acordava cedo, levava os filhos no colégio, depois ela voltava, ia trabalhar, depois ela ia para a faculdade, voltava e a vida começava tudo de novo. Ela e o marido focados ali, em ter uma melhora de vida. Então, quando eles chegam ali, talvez, né, numa... Muita coisa entra em conjectura, porque, afinal de contas, só podemos imaginar, né, essa é uma dessas partes. Acredito que, quando ela começa o seu trabalho, e vai melhorando, vai passando um tempo no seu trabalho, ela vê que a vida financeira melhora, eles decidem alugar uma casa. Não era nada luxuoso, eles só queriam ali ter o canto deles, o espaço deles, e é nesse momento que eles começam a procurar uma casa, num bairro chamado São Luís. Vai e tu mesmo. E nisso, eles começam a andar pelo bairro, para ver se tinham casas para alugar. Bom, enfim, né, todo mundo aqui já alugou uma casa, sabe mais ou menos como é que é. Só que o lugar, assim, pelo que eu pude ver em algumas imagens, esse bairro de São Luís, pelo menos aquela parte onde ela alugou, é um lugar que tem muita rua sem saída. Na hora, então, que o casal conhece um homem chamado Agenor. Quem era Agenor? Agenor era um homem que trabalhava como pedreiro, esse era o trabalho dele, só que ele também construía ali algumas casinhas que ele colocava para alugar, e ele acabou tendo ali vago uma casa, né, tinha vagado uma casa, que era bem ao lado de uma casa que ele estava morando também com a família. Tudo bem, ela vai, né, conhece a casa junto com o marido, ele mostra a casa e fica elogiando a beleza dela. Fica dizendo que ela era muito bonita, e que os dois iriam ser muito felizes, mas, né, naquele momento, tudo que indicava ali, até mesmo quando você olha para a cara desse senhor, você imagina que a pessoa está sendo apenas gentil. E ela, né, focada em ver as coisas que precisava, porque, afinal de contas, ela precisava saber valor de aluguel e tudo mais, e parece que naquela época ele estava alugando essa casa por volta aí de 500 ou 600 reais com tudo incluso, então parecia bom para o casal, e eles decidiram, então, alugar a casa. Bom, desse dia em diante, o casal passa a morar, né, basicamente dividindo, né, ali um espaço muito próximo com a casa desse senhor, que não vai ficar ali muito tempo, porque ele era casado, tá, há mais de 30 anos com uma senhora, que não importa o nome, e tinha filhos, filhos criados, e ele morava numa casa grande, a família morava numa casa grande. E isso também é uma coisa esquisita, porque não dá para entender, mas parece que ele tinha duas casas, uma que era diferente e próxima à que ele alugou para ela, e a também à que ele morava com a esposa dele. Vocês entendem como as coisas, quando não são midiásticas, são bem esquisitas? Bom, esse senhor, então, começa a fazer o seguinte, sempre que ele sai, né, da casa, eu não sei se foi algum período que ele passou separado da esposa, porque de acordo com, ali, né, as coisas que vão acontecer a seguir, a gente vai perceber que talvez não fosse a primeira vez que ele desse uma errada com a esposa, de repente a esposa colocou ele para fora por um período, pode ter acontecido também, por isso os dois acabaram ali dividindo um espaço, mas era um espaço, assim, de um terreno com duas casas, tá, ninguém morava junto com ninguém, ela tinha a vida com o marido e com os filhos, e ele tinha a vida dele ali, e a questão era o seguinte, todo dia de manhã, quando ela levantava, ia fazer o café das crianças, ela acordava muito cedo, aí ela pegava os meninos, ela ia levar no colégio, dependendo do horário em que ela tinha que trabalhar, ela podia levar os meninos e voltar para poder ir para o trabalho ao meio-dia, e às vezes ela precisava levar as crianças e de lá mesmo, ela tinha que ir para o ponto de ônibus que era bem próximo mesmo, tanto do colégio, como também da casa, para poder ir trabalhar, e tudo bem para ela, estava tudo ótimo, e ele era muito gentil com ela, muito gentil mesmo, sempre perguntando se ela estava bem, sempre perguntando, oferecendo carona, e ela sempre negando, tentando perguntar para ela se as crianças estavam bem, se ela estava gostando da casa, e no começo ela achou que aquilo ali, era só uma questão assim, de saber se de repente eles estavam satisfeitos com a casa, essa foi a primeira impressão que ela teve, e acabou conversando com uma das colegas dela, uma das primeiras impressões que ela teve do seu agenor, até porque, uma das amigas, ela vai falar o seguinte, que ela falava dele com muito respeito, até porque ele era um senhor, de muita idade, isso é uma coisa também que a gente olha, e você olha para ele, e ele parece que ele até de fato tem mais idade mesmo do que ele tem, porque ele só tinha 52 anos na época, mas ele aparenta ser bem mais velho, e ele também era muito conhecido na região, por ser uma pessoa um pouco violenta, porque ele bebia fora da conta, bebia demais, sabe, vivia em bar, boteco, acho que vocês estão entendendo o perfil, né, e tudo bem, ela vai, né, levando as coisas, só que parece que ele começa a ser um pouco gentil demais com ela, ela sai para levar as crianças, ele começa a querer oferecer carona, ela vai saindo pela tangente, e acreditem, se algum dia ela tivesse entrado no carro dele, ou feito qualquer coisa, a vizinhança iria ver, falar, comentar, porque é bairro, e quem já morou em bairro, sabe que as pessoas falam, é uma coisa que acontece mesmo, então, as pessoas, a única coisa que as pessoas viam, de fato, né, quando ela morava na casa dele, era ela tentando se desvincilhar dele, ali saindo pela tangente, para não arrumar uma confusão, porque afinal de contas, ela estava morando numa casa, que pertencia a ele, e eu não sei se isso tinha um contrato, a gente também tem que parar e pensar, porque muita gente levanta, ah, mas se ele estava dando em cima dela, por que ela ficou tanto tempo na casa, porque parece que o casal acabou ficando na casa, mais de um ano ali, quase dois anos na casa, só que existe uma coisa, que nem todo mundo tem sobrando, que é aquele dinheiro inicial, que você precisa dar, para poder entrar numa casa, e se você sai desentendido, com uma pessoa como ele, com o perfil dele, um homem que era descrito pelos outros, como uma pessoa um pouco violenta, né, que tinha ali, era um homem alcoólico, é muito complicado, você pensar nessa situação, ela tinha dois filhos pequenos, e pelo que tudo indica ali, ela não queria arrumar confusão, com o marido dela, porque ela não contou, para o marido dela, o que estava acontecendo, as coisas se intensificam muito, tá, então, isso teria se iniciado ali, por volta de 2012, tá, quando ela tinha ali, os seus 22 anos, então, em 2014, o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai sentar com o marido dela, vai conversar, e vai falar o seguinte, olha, eu acho que é melhor a gente ir embora, vamos embora daqui, tem uma casa, de uma amiga, que uma amiga mora, que parece que a casa dos fundos, ela está vagando, e aí, a gente pode alugar lá, sair daqui, eu queria sair um pouco daqui, e começou a dar muitas desculpas, para eu poder ir embora de lá, só que quando a gente escuta ir embora, parece que a pessoa vai para muito longe, e não era, era bem próximo, assim, mas muito próximo, como se fosse assim, sair de uma esquina, e ir para outra, só que ela não imaginou, que ela estava lidando com um homem, totalmente psicótico, porque foi justamente, era justamente isso, o cara estava psicótico, em cima da moça, então, ela se muda, né, teria feito a mudança, para essa casa, que era, nos fundos da casa, de uma amiga dela, então, ela se muda, né, todo mundo começa a arrumar suas coisas, eles teriam ali, já comprado algumas coisas, porque parece que a casa, era mais arrumadinha, então, eles começaram ali, a comprar sofá, compraram um sofazinho novo, estavam comprando um rack, deu muita dó, quando o rapazinho, começou a contar, porque você vê, que é bem casalzinho jovem, começando a vida, sabe, só que aí, uma coisa, vai acontecer, uma coisa assim, horrível, tá, vai acontecer, esse homem, vai continuar perseguindo ela, então, os vizinhos, né, que foram os últimos vizinhos, dela diziam, inclusive um senhor, tá, um senhor de idade também, dizia, ele vinha aqui para a porta, e ficava dando escândalo, chamava o marido dela de corno, o marido dela não estava em casa, então, ele ficava gritando, que o marido dela era corno, que se, que ela estava saindo com outro cara, que tinha abandonado ele também, e ela dizendo, o senhor não sabe o que o senhor está falando, e começou a falar, se o cara estava sempre muito bêbado, e esse senhor dizia, não tinha nada entre eles, se teve alguma coisa, foi quando ela morou lá, na casa que ele alugou para ela, porque aqui nunca teve nada, pelo contrário, se ele estivesse próximo, ela mudava de calçada, ou ela voltava para dentro de casa, quando na verdade era raro, inclusive, a gente vê ela sair de dentro de casa, depois, ela vai chegar a comentar, né, com uma vizinha, uma senhora, ela vai dizer, olha, eu tenho tanto medo desse homem, que eu não gosto nem de, de passar por aqui, eu só saio mesmo, para fazer o que eu preciso, e vou para dentro da minha casa, porque esse homem me assusta, ela teria falado isso, para uma testemunha, tá, ali no local, que inclusive, foi uma das pessoas, que chegou, a ouvir os gritos, comecinho da manhã, e foi verificar, e quando chegou lá, era a Fabiana, então, e era justamente isso, que os vizinhos viam, ele perseguia ela, e ela tentava ir embora, tentava sair, voltava para casa, um verdadeiro inferno, até que teve uma noite, que ele se embriagou, ele ficou muito bêbado, pegou uma faca, e foi até a casa dela, e começou a fazer um escândalo, só que dessa vez, o marido dela estava em casa, começou a fazer um escândalo, começou a fazer um escândalo, quebrou um vidro, e ela dizendo para ele, calma, deixa passar, ele está bêbado, que não sei o que, começou a falar, porque depois, ela ia conversar com ele, e ele teria chamado o cara de corno, sabe, chamou ele de tudo, quando foi coisa ali, uma situação terrível mesmo, e mais uma vez, quebrando coisas, da casa nova, que eles teriam alugado, não era mais a casa dele, e ele começou a gritar, que ela tinha um amante, e se ele não era homem, o suficiente para fazer alguma coisa, ele era, meio que jogando, o cara contra ela, dizendo que ela tinha outro amante, e ele disse que agora, que ele não tinha como, dar o que ela queria, que ele pagava a faculdade dela, ele pagava as contas dela, e que agora, que ele não podia mais, dar tudo do jeito, que ela queria, agora ela tinha largado ele, que não queria mais, saber mais dele, e que o motivo era financeiro, começou a falar um monte, de coisa da moça, assim, na porta da casa da moça, foi aquele away, de gente que sai para ver, no muro, no portão, foi aquela coisa toda, até que os filhos dele, chegaram, levaram ele embora, ele completamente bêbado, levam ele embora, e aí, quando ele sai, as coisas se acalmam, eu pego o marido dela, sento e conversa, fala, olha, o motivo de eu querer, sair daquela casa, e ter vindo para cá, foi justamente, porque ele sempre, ficava me assediando, só que eu sabia, que ele não era uma pessoa, muito calma, a gente sabe, que ele é um cara violento, eu não quis, arrumar uma confusão, colocar ninguém em perigo, então, simplesmente, não falei nada, e eu estava conseguindo, levar tudo numa boa, mas de um, né, de uns tempos para cá, as coisas estão se intensificando, e eu não sei o que fazer, nesse momento, o marido dela, ficou extremamente, primeiro, né, assustado, porque ele não imaginava, que uma coisa dessa, estivesse acontecendo, ele ficou assustado, por vários motivos, porque, como ele mesmo disse, aquilo para ele, foi um choque também, pela idade, ele disse, eu nunca imaginar, que um senhor, daquela idade, ia estar dando em cima, da minha mulher, ela tinha 24 anos, e ele começou a falar, de um jeito, que você via a verdade, naquilo, talvez nenhum dos dois, levasse tanto a sério, sabe, ah, é só um senhor, né, aquela coisa, que normalmente, a gente tem, com pessoas de idade, como, né, como se esse tipo de gente, não envelhecesse, e esse também, é um ponto, que eu sempre levanto aqui, vamos deixar, o nosso filho, com essa senhorinha, com esse senhorzinho, gente, psicopata envelhece, gente, que não presta, envelhece, então, não adianta, só ali, o RG, não é certificado, de bondade, então, esse homem, simplesmente, começou a fazer, da vida dessa moça, um inferno, mas também, não estava bom, para ele, nada estava bom, para ele, simplesmente, ele vai, no dia 9 de dezembro, de 2014, ele disse, que depois, né, daquele dia, que ele teria discutido, ele já, uma pessoa, teria ido lá, e contado, para a esposa dele, o que tinha acontecido, a esposa, brigou com ele, então, dali, ele já foi beber, ficou, numa pousada, num hotel, sei lá, ele começou, a encher a cara, e também, teria, feito uso, de substâncias ilícitas, tomado conhaque, tomado pinga, tomado, gente, eu sei descrever, cada coisa, porque se ele falou, em julgamento, esse homem, tomou tanta coisa, e pegou, simplesmente, uma faca, no meio da manhã, ele nem sabia direito, que era amanhã, mas ele foi dirigindo, de onde ele estava, até a casa, da Fabiana, e naquele dia, o que tinha ficado, combinado, foi que o marido, da Fabiana, levaria as crianças, na escola, porque a Fabiana, precisaria entrar, mais cedo, no trabalho, e ele, foi lá atrás, da Fabiana, porque aquele, seria o horário, do colégio, só que acabou, se desencontrando, o pai, das crianças, o Tiago, ainda estava, arrumando as crianças, e a Fabiana, já estava, saindo, para trabalhar, e é nessa hora, que ele acaba, abordando a Fabiana, basicamente, quase na porta, da casa dela, e dá um golpe, com uma faca, na Fabiana, a Fabiana, fica assustada, ele vai, atrás dela, a Fabiana, tenta correr, a Fabiana, estava com a bolsa, assim, na frente, e estava, indo em direção, ao ponto de ônibus, ele vai, atrás dela, e desfere, mais 14 golpes, ainda assim, ela vai, se arrastar, ainda, para pedir ajuda, vai chegar, ao resgate, ela vai sair, de lá, ainda com vida, ela vai, lutar pela vida dela, e ela, vai falecer, de fato, ela vai a óbito, mas, vai no hospital, depois que eles tiram, ela de lá, mas, a Fabiana, não aguenta, os ferimentos, e acaba falecendo, então, no hospital São Camilo, bom, e aí, depois disso, todo mundo já, né, imaginava, isso foi às 7 horas da manhã, foi uma gritaria, os vizinhos, e foi tudo muito rápido, tá, muito rápido, ele chegou dirigindo, depois, ele teria, entrado no carro dele, porque eles encontram, o carro dele, abandonado, com manchas, né, obviamente, de sangue, só que, ela, estava caída, todo mundo foi, né, tentar acudir ela, chamaram, ali a emergência, ela é levada, só, que eles começam, né, a polícia, começa a fazer várias perguntas, e todo mundo, começa a falar, e eles começam, a procurar o Agenor, só que, onde está a Agenor, ninguém sabia, onde estava o Agenor, o marido dela, foi um dos primeiros, a chegar, aonde a esposa dele, estava, porque as pessoas, quando viram quem era, correram, para avisar ele, o marido dela, falou que, ele já percebeu, que ela já, não estava mais, conseguindo respirar, mas, mesmo assim, ainda foi levada, para o hospital, estava com vida, então, nesse ínter, ele evade do lugar, só que ele não, vai deixar ali, muitas pistas, do que ele vai fazer, ele não vai pegar nada, diz ele, segundo ele, o que eu acho, muito difícil, ele foi pegando carona, ele foi pegando carona, com várias pessoas, e teria parado, no Paraná, na cidade de Guaratuba, lá, no litoral do Paraná, por que que eu acho, essa história estranha, porque é difícil, a gente pensar, que alguém vai ficar, dando carona, para um homem, que não devia estar, com a roupa limpa, se é que vocês me entendem, foram 15 golpes, e automaticamente, não daria tempo, para ele ficar trocando roupa, camisa, nem nada, eles também conseguem, encontrar, a faca utilizada, no momento, em que ele teria tirado, a vida da Fabiana, só que eles não conseguem, encontrar esse homem, e aí, a polícia, começa a investigar, e as primeiras notícias, da investigação, bem sinceramente, chega assim, a deixar até pessoas, que tinham tendências, de falar besteira, na televisão, chocados, porque a polícia, antes de começar, a investigar, bem no comecinho mesmo, não tinha encontrado, a Genor, não tinha encontrado, ninguém, já trabalhavam, a hipótese deles, a tese deles, era que os dois, tinham um relacionamento, extra conjugal, e que aquilo, não teria dado certo, não tinha tirado a culpa, do que ele fez, mas já estava dizendo, que a moça, tinha um relacionamento, extra conjugal com ele, e isso foi uma coisa, que até mesmo, assim, eu já vi, sabe, alguns apresentadores, falando coisas, que são bem, mas bem misóginas, mas esse virou, e falou, eu não acredito nisso, o que eu acredito, é que esse senhor, simplesmente, se achou melhor, financeiramente, ou, essa moça, mexeu com a cabeça dele, quando disse não, simplesmente, ele começou a perseguir ela, e é justamente, a mesma linha, que eu tenho, porque é o seguinte, ali, era um lugar pequeno, muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, qualquer pessoa ali, se ela tivesse tido, qualquer coisa com ele, as pessoas saberiam, e detalhe, a ação da esposa, a esposa dele, no início, quando tudo isso, começa a acontecer, eles vão até a casa da esposa, a esposa já sabia, do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, chega filho, começa a chegar todo mundo, nessa hora, eu não vou falar, nome de familiar, desse moço, porque assim, eles não tem nada a ver com isso, principalmente, os filhos, e também a esposa, que também, depois não vai ajudar muito, para o lado dele não, mas vamos lá, segundo, o que aparentava ali, ela já sabia, que tipo de pessoa, ele era, eles eram casados, há 30 anos, essa moça, ela estava saindo, para trabalhar, essa obsessão, era conhecida, no bairro, a obsessão, desse senhor, Agenor, pela moça, se o marido, desconfiava, sabia, se houve apenas, uma conversa, nós não podemos, confirmar, porque essa conversa, ela foi enchida, entre o marido, e a Fabiana, e a Fabiana, não está mais viva, então só temos, a palavra do marido, mas a obsessão, desse senhor Agenor, todo mundo sabia, ninguém, hipótese alguma, levantou, a possibilidade, de que ela dava, qualquer tipo de, enfim, de abertura, para que esse senhor, ficasse próximo, a ela, pelo contrário, ela estava sempre, afastando ele, então isso talvez, tenha instigado ele, ainda mais, porque, afinal de contas, uma mulher, está dizendo não, para ele, e aí ele tem, várias coisas, que ele vai falar depois, só que esse depois, bebê, sabe quantos anos depois? Três anos depois, porque esse homem, vai ficar fugido, ele vai fugir, para o litoral do Paraná, para a cidade de Guaratuba, e lá, ele vai refazer, a vida dele, segundo o que ele disse, ele chegou lá, de carona, foi pegando carona, em vários lugares, e aí, conseguiu chegar em Guaratuba, chegando em Guaratuba, ele estava trabalhando, só que ele estava trabalhando, com uma empreiteira, ali, na construção, ali de uma casa, e assim, ele ficou conhecido, no lugar, como Seu Zé, e ele era uma pessoa, conhecidinha, viu, as pessoas conheciam ele, conversavam com ele, gostavam dele, era o Seu Zé, só que aí, aos poucos, a delegacia de Guaratuba, começou, a receber, alguns telefonemas, anônimos, dizendo, que tinha um senhor, no bairro tal, que poderia ser, um homem, que tirou a vida, de uma moça, e tu, e isso levantou, a lebre da polícia, mas não foi, a primeira ligação, não, tiveram várias ligações, e aí, eles foram pegando, cada vez mais, pistas, né, e foram fazer, ali, algumas diligências, quando eles conseguem, quando em 2017, a polícia de Guaratuba, encontra ele, né, no meio de uma obra, ele, quando vê a polícia, na hora, ele não nega, nem nada, ele desce, ele já diz que ele é fulano, ele é o Agenor, ele diz que é culpado, e já tem a teoria dele, tá, ele é levado tranquilamente, para a delegacia, sem negar, sem espernear, ele vai, tranquilo, chorando, e aí, tem um trecho, que vocês conseguem, encontrar no YouTube, que é quando a polícia, o prende, quando a polícia, o prende, ele começa a dizer, que o que aconteceu, que ele não sabia, ele não tinha ideia, né, da besteira, que ele estava fazendo, né, com a vida dele, é tão engraçado, com a vida dele, né, com a vida da moça, que ficou, enfim, né, deixou dois filhos, para serem criados, acabou com a vida da moça, mas, ele fez uma grande besteira, com a vida dele, e, ele disse o seguinte, que na verdade, os dois, tinham um relacionamento, extra-conjugal, tá, ele reafirma isso, e vai ser a tese, inclusive, de defesa dele, porque ele vai ser julgado, e ele tinha, esse relacionamento, extra-conjugal, onde ele pagava, as contas dela, como deslocamento, faculdade, e aí, perguntam para ele, o seguinte, mas vem cá, como era essa dinâmica, e ele deu uma dinâmica, estranhíssima, porque ele disse, que a esposa dele, também estudava, ele levava a esposa dele, no colégio, depois, ele levava ela, também, na universidade, e que depois, de manhã, às vezes, ela ligava para ele, e dizia que ela queria tomar café, um café diferente com ele, e ele levava ela, de carro, para tomar café, e eu fico imaginando, como tudo isso, acontecia na cidade, e ninguém via, tá, isso aí, é inviável, porque as pessoas, que viram qualquer coisa, falaram, então, se as pessoas, tivessem visto, uma outra situação, falariam também, existe dois tipos, de situação, numa cena, vizinhança, que ninguém viu, ninguém ouviu, e vizinhança, que fala, e nós estamos falando, de uma vizinhança, que fala, e quem fala, fala o que viu, muitas vezes, até mais coisa, mas fala, o que viu, e essa era uma vizinhança, que falava, sem contar, que a família dele, os filhos dele, pessoas que ele conhecia, moravam, a menos de um quarteirão, de onde a moça morava, é impossível, toda essa movimentação, e ninguém vê, e ele disse o seguinte, para a polícia, chorando, que na verdade, ela, tinha largado ele, deixado dele, não tinha mais dado, confiança para ele, foi assim que ele falou, quando o dinheiro dele, começou a acabar, ele não tinha mais dinheiro, para ficar bancando ela, nem a universidade dela, e nem nada, então, o que ele teria feito, foi dito para ela, que ele não podia mais, pagar essas coisas, e aí, ela começou a sair, com outro cara, e ela disse para ele, que queria 50 mil reais, para ficar quieta, e não contar, para a mulher dele, que os dois tinham casos, e ele disse, que ele não tinha 50 mil reais, e ela disse, que ela precisava, para continuar, pagando a faculdade dela, comprar um carro, e que se ele não fizesse isso, ela ia destruir a vida dele, ali com a família, como se ninguém soubesse, se alguma coisa dessa, tivesse acontecendo, ninguém ia saber, que ele estava tendo um caso, quando ele diz, que ele não tem o dinheiro, ela diz, então você vende a sua casa, e me dá 50 mil, e aí, a gente esquece essa história, e ela teria dito isso, para ele, foi quando ele, ele disse, que alguém ouviu a conversa, contou, para a esposa dele, isso a esposa dele, já foi, tirar satisfações com ele, naquele dia, foi uma grande briga, na casa dele, ele teria ido, até a casa dela, para explicar, o dia que ele foi, quebrou até o vidro, da casa, onde ela estava morando, com o marido dela, e começou a falar, para ela, porque que ela contou, para a esposa dele, e falar, sobre o dinheiro, e várias coisas, o que não tinha, nada a ver, com a conversa, que teria, sido relatada, em 2014, mas foi isso, que ele contou, para a polícia, e mais uma vez, tentando sujar, ali, a reputação da moça, dizendo, que ela já estava, saindo com outro cara, porque ele não tinha, mais o dinheiro, para bancá-la, olha, foi uma situação ridícula, ver um homem, chorando daquele jeito, dizendo, que agora, ele continua a vida dele, porque afinal de contas, a mulher dele, perdoou ele, a mulher dele, perdoou ele, porque eles tem, 30 anos de casado, e 30 anos de casado, não é pouca coisa não, não é qualquer coisinha, que vai destruir, um casamento, de 30 anos, então tirar a vida, de uma moça, para ele, era qualquer coisinha, então isso foi uma coisa, bem difícil de ouvir, só, ele foi levado de Guaratuba, para Itu, mas não é dito, qual foi a penitenciária, que ele ficou esperando, aguardando, seu julgamento, e liberdade, o Tiago foi morar, com a mãe, porque ele estava com medo, além de precisar, de um pouco de apoio, de ajuda, ele também estava com medo, porque ele não sabia, do que aquele homem, era capaz, depois que viu, que a esposa, tomou 15 golpes, e o menino chorava, assim, chorava muito, deu muita dó, sabe, um casal jovem, um casal bonito, e aí você olha, aquela situação toda, e aquele senhor lá, se achando mesmo, o dono da paçoquinha, só que a coisa toda, ela começa a mudar, um pouco de configuração, por causa do tempo, em 2017, as coisas já não eram mais, como em 2014, né, todo ano, parece que um grauzinho, a mais de respeito, é dado, então, eles conseguem, né, basicamente, ali, uma linha de investigação, que provava, que na verdade, nunca houve um envolvimento, entre o Agenor, e a Fabiana, então, eles continuam o caso, só que com outra linha, de investigação, só que no dia, que ele foi, é, preso, né, em Guaratuba, ele era um fugitivo, estilo mesmo, Cupertino, as pessoas queriam saber, onde ele estava, só que não teve, aquela cobertura toda, ninguém, mal, as pessoas souberam aí, que ele, né, souberam que ele fugiu, quem assistiu, quem não assistiu, também no dia, não assistiu mais, não se falou direito de novo, e aí, depois, quando encontraram ele, não teve nada de prisão, cinematográfica, nem nada, o pessoal que fez o trabalho, prendeu ele, porque, basicamente, estavam empenhados por si só, porque, senão, ele ficaria ali, vivendo o resto da vida dele, como o seu Zé da obra, em 2019, Agenor Alecrino, da Silva, então, com 57 anos de idade, é levado, a júri popular, tá, só que aí, a gente vai perceber, que não entram, algumas coisas, como, por exemplo, o feminicídio, várias coisinhas ali, né, em relação, a quantidade, tanto a dosimetria da pena, como também, né, as qualificadoras, entre outras coisas, então, o julgamento acontece, e o julgamento, a linha de defesa dele, é justamente, que ele não tinha culpa, porque ele estava, extremamente alcoolizado, e também, sob efeito, de substâncias ilícitas, o que teria, feito com que ele, não tivesse noção, do que ele estava fazendo, essa foi, a linha de defesa dele, ele disse, que ele tinha ingerido, tanta bebida alcoólica, e tantas substâncias ilícitas, que ele não tinha, a quantidade, ele foi descrevendo, as quantidades, até que o promotor, perdeu a paciência, e disse, você me desculpa, mas se você tivesse, de fato, consumido, tanta coisa, a Fabiana estaria viva, porque você teria morrido, simples, simples assim, você não tinha condição, de ter consumido, tanta coisa, e sem contar, que ele foi dirigindo, perfeitamente, sem bater o carro, sem absolutamente nada, mas eles também ouviram, algumas testemunhas, do lado dele, incluindo, a esposa dele, que, disse, que não tinha, quando perguntado a ela, se, ela tinha conhecimento, que os dois tinham, ele e a Fabiana, tinham um relacionamento, extra conjugal, ela disse, que ela não podia responder, porque ela não sabia, assim, como as outras testemunhas, que foram chamadas, ali, para, né, da defesa, testemunhas da defesa dele, para poder, ali, né, validar, que os dois, teriam um relacionamento, e nenhum deles, disse, que os dois, que podia dizer, né, ter a certeza, que os dois, tinham um relacionamento, amigas dela, também foram chamadas, para prestar depoimento, pessoas que trabalhavam com ela, e as pessoas diziam, que não, que a única coisa, que escutavam ela, relatar sempre, e por bastante tempo, era essa questão, dele ser uma pessoa pegajosa, uma pessoa chata, e que ultimamente, ela tinha dito, que ele estava passando, dos limites, em relação, a persegui-la, então, amiga, né, acaba contando, essas coisas também, e ele acaba, então, sendo condenado, só que ele vai ser condenado, a 18 anos, né, de prisão, inicialmente, em regime fechado, por ter tirado, a vida da Fabiana, e também, com as qualificadoras, do motivo torpe, meio cruel, e situação, que dificultou, a defesa da vítima, então, nessa situação, né, nesse tempo, aí, ainda não tinha, como colocar o feminicídio, senão, essa pena teria sido elevada, o juiz, do caso, que foi o doutor Hélio, ele não ouviu, o marido, porque ele disse, que não teria como ouvir, o marido, e aquilo ser imparcial, então, ele também não ouviu, mas o marido, ficou primeiro, muito agradecido, né, com os promotores, que defenderam, a falecida esposa dele, e também, achou, que a pena, foi uma pena justa, ele saiu de lá, com a sensação de que a justiça tinha sido feita, em 2019, os filhos dele, um estava com 10, e o outro estava com 12 anos de idade, né, e ele que está ali, responsável, por esses filhos, a questão toda, é que ele só estava com 32 anos de idade, então, a gente para e pensa, né, agora tem uma vida inteira pela frente, e essas crianças, a gente não sabe nem como, né, esse moço vai fazer para criar esses filhos, quem vai ajudar, se não são os avós que vão acabar ficando com toda essa responsabilidade, eu acredito que numa situação dessa, não sei se isso é legal ou não, quem aí opera no direito, pode até colocar, se o justo não seria, essas crianças receberem pensão, sei lá, pensão desse homem que tirou a mãe deles, porque ajuda financeira é bem viável, porque às vezes para criar, né, essas crianças, o pai precisa sair para trabalhar o dia inteiro, e aí, quem toma conta, e se não tem uma creche, e se não tem como deixar, então, eu acho que, mais do que para cadê, essas pessoas tinham que assumir, quando se tira um pai, uma mãe de alguém, toda a parte financeira também, que um pai, uma mãe, ela arca, querendo ou não, essa moça, pelo que eu, eu pude perceber ali, ela não era só uma mulher que trabalhava, mas tinha uma grande possibilidade, esse é a rimo de família, muitas mulheres são ali, o principal sustento da família, e quando se tira a vida de uma mulher, você não tira só a vida de uma mulher, você tira a vida de uma filha, você tira a vida de uma esposa, de uma irmã, de uma mãe, e muitas vezes da provedora de um lar, então, eu acho que também deveria ser responsabilidade, de quem faz um ato desse, arcar com as responsabilidades financeiras, que essa pessoa, que por sua culpa, não está mais presente, você deveria sim sustentar, essas pessoas, é só a minha opinião, então, bom, eu achei um caso, que ficou, passou, e ninguém parece ter percebido, não sei se vocês lembram desse caso, mas eu achei interessante trazer para cá, é um caso de Itu, é um caso do interior de São Paulo, tudo foi feito de uma forma assim, como eu disse para vocês, se vocês pararem para pensar, um thriller mesmo, essa moça, ela passava por uma, uma luta psicológica, tremenda, para não encontrar esse homem pela rua, para não, arrumar uma confusão com o marido, você via toda aquela situação, você pensa em uma mulher com duas crianças, depois, esse homem atrás dela, olha, que situação, que situação difícil, e depois, a polícia ainda, sabe, nem começa a investigar direito, nem acha o homem, o homem tinha fugido, e já estava falando que os dois tinham caso, então, infelizmente, as coisas vão mudando aos poucos, mas, é complicado, é a primeira coisa que se pensa, não estou dizendo que é algo que não poderia acontecer, claro que poderia, mas, isso, se tivesse acontecido, teriam testemunhas também, outras pessoas falariam, não é porque poderia que aconteceu, então, tudo bem, né, só que, quando entra ali um julgamento, você ter ali, você sendo marido, você sendo um familiar, você ter que ouvir, a pessoa que tirou essa pessoa de você, tirou a vida dessa pessoa, dizer, que tinha um caso com a sua mulher, que tinha um caso com a sua filha, foi a pessoa que tirou a vida dela, então, assim, são coisas muito complicadas, é como eu falo, quando as coisas, até mesmo quando a justiça vai ser feita, é injusto, é injusto para a vítima, sempre é injusto, porque, ainda assim, ela continua sendo ofendida, ela continua sendo ali, colocada na lama, né, que é a boca nojenta dessa gente, então, se alguém ouviu falar, ou lembrou, né, repentinamente do que aconteceu, porque, não foi uma coisa muito, não foi um caso muito divulgado, um caso sobre pessoas muito simples, mas, esse caso aconteceu, mas, se você tem mais informações sobre esse caso, coloca aqui nos comentários, porque, se ele foi condenado em 2019, 18 anos, lembrando, tá, gente, mesmo que já tenha sido atualizada a lei, um aumento, qualquer coisa, a pena dele, teria que valer, como no ano de 2014, mesmo que ele tenha fugido, para não cumprir com a responsabilidade dele, de assumir o que fez, a lei não retroage contra ele, para aumento de pena, então, isso é uma coisa, também, que é muito interessante, de deixar aqui ressaltado, e daqui a pouco, é mais um senhorzinho, que vai envelhecer, porque, daqui a pouco, ele sai da cadeia, vai sair mais idosinho, recomeça a vida, num outro lugar, e vai ser, de repente, o senhor fulaninho, que mora na esquina, e que todo mundo gosta, e ninguém nem imagina, o que pode estar por trás, aí, de muitas barbas, e cabelos brancos, eu desejo a todos vocês, ainda, um ótimo carnaval, uma ótima semana, super beijo, e fui!